Como é que te chamas? Eu chamo-me Alimo Urizzone Manuel Moussa. Põe o fundo aí. Alimo Urizzone Manuel Moussa. Ele é um... Conta a tua história aí, conta a tua história. Eu sou estudante do terceiro ano do curso de licenciatura em ensino de inglês e sou professor educador dos moradores de rua. Se muitos têm me visto ou me conhecem, tenho estado ali na Total por onde eu ensino crianças moradoras de rua. Eu sou professor pai da rua dos meninos que têm estado ali na Total. Eu ensino elas a língua inglesa, português, matemática, também chinês. Também aos sábados... Aos sábados... Aos sábados... Aos sábados elas jogam futebol. E nosso objetivo é de... Nossa missão é de reintegrar as crianças moradoras de rua, levá-las de volta para casa, levá-las de volta para as escolas, orfanatos, e arranjar uma vida melhor. Ajudar as crianças da rua a encontrarem os seus talentos e poderem usar esses talentos para fazer alguma coisa sustentável para a vida delas, para evitarem andar no lixo, andarem a depender da mendicidade. Gente, olha para esse jovem. Eu fiquei muito tocado com a história dele. Eu sempre ajudo mamães, não é? Vocês veem, mamães a construírem casa, ou pessoas doentes a serem curadas. Senhores, pessoas doentes a receberem dinheiro para irem pagar no hospital. Esse jovem está a salvar vidas. Podia estar na internet, podia estar a namorar, podia estar a fazer a vida dele. Ele vai para a escola, quando ele sai da escola, vai procurar crianças de rua, crianças que a gente até chama de marginais, não é? Mas ele junta eles, arranja um quadro e ensina essas crianças a ler e a escrever. E ele até faz luta para que essas crianças vão para a escola. Mas que coisa bonita, gente. Não é bonito isso, gente? Hoje, com esse egoísmo, que ninguém tem tempo para ninguém, ele ainda tem... Alá! Ainda lhe dá um coração grande. Deus ainda lhe dá um coração grande para ele salvar os outros. É uma história bonita aqui de Nampula. Mas o que é que tu precisa, jovem? É... Material escolar. Eu não preciso nada para mim. Eu só quero coisas que podem servir, ajudar as crianças da rua, alimentação delas, material escolar para poder continuar com o meu trabalho. Também recrutar outros jovens da universidade, pode ser da Universidade Irvuma, UCM, para poderem se juntar a mim para fazermos esse trabalho. Gente, eu fiquei tocado, sinceramente. Sabe, tem coração de ouro. Você pegar criança da rua a ensinar? Agora, ele veio, escreveu para mim, disse, olha, eu tenho muita gente doente aí. Hoje, eu disse, olha, deixa sair um pouco das doenças, né? Sair um pouco, pegar este que também está a curar muitas crianças que seriam bandidos, ladrões, marginais para salvar. Senhoras e senhores, para ele comprar material, quadro para ajudar os meninos da rua, juntou, pediu 20 mil meticais e juntou 65 mil meticais! Senhoras e senhores, Quero todo mundo assim, assim, assim Assim, assim, assim Assim, assim Assim, assim Atenção Assim, assim, assim Bora E essa, e essa, e essa, e essa! Parabéns, parabéns, hein?